E ae, guinfunk insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia cachorro Oh my god Tava bebendo um bud, já não sei o que aconteceu Tava marolando um beck, já não sei o que aconteceu Fudeu, o baile tá lotado e a Carol já se perdeu O baile tá lotado e a Carol já se perdeu Flexiona o joelho, balança essa bunda Flexiona o joelho, balança essa bunda Flexiona o joelho, balança, 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 balança essa bunda Tava bebendo um bud, já não sei o que aconteceu Tava marolando um beck, já não sei o que aconteceu Fudeu, o baile tá lotado e a Carol já se perdeu Flexiona o joelho, balança essa bunda Flexiona o joelho, balança essa bunda Flexiona o joelho, balança, 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 balança essa bunda Balança 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 e sabor Ó, ae, tu conhece o Vitor Sousa? E ae funk insano, só to esperando os lançamentos que os bico copiar hein E ae, tu conhece o Vitor Sousa?